Fala pessoal do tubo tudo beleza? Aqui é Lucas e hoje vocês estarão aí com a unboxing né do Street Fighter 4 Eu to fazendo essa daqui porque a anterior, a unboxing anterior que eu fiz desse jogo ficou ruim então Estarei fazendo novamente, talvez dessa vez melhor né Então vamos lá É a primeira coisa né A capinha ela é vermelha Vocês sabem que capinha vermelha o jogo é mais barato né Porque me disseram que é uma pequena revenda né Novamente estão revendendo né Só que o jogo é mais barato daí E no caso Esse aqui Foi o meu primeiro jogo né Então eu tive uma sorte de achar ele na loja Na verdade eu comprei pelo preço Não é porque eu corto o Street Fighter não É por causa do preço Que tava 69 reais E paguei nele 60 conto O cara descontou 10% aí do valor né Então é bom isso É barato o jogo Aqui tem até uma parte bem legal Essa daqui é a minha lutadora predileta do jogo né A Chun-Li Muito daora Muito daora jogar com ela É a mesma coisa do Street Fighter normal mas Eu gosto dela Tanto que eu fiz até um desenho Quer ver eu vou pegar ele aqui Não sei Não sei se ficou daora Mas eu faço desenhos também Dos personagens que eu curto né Se vocês quiserem eu vou estar aí mostrando alguns também Aproveitar já que eu vou mostrar a Chun-Li Sei lá Eu faço depois uma A mostra dos meus desenhos que eu faço Vou olhar aqui ó Tá aqui Pra mim ela não ficou muito daora mas Aí ó Deixa eu ver Ele tá aqui Aí ó É a Chun-Li Essa daí Não dá pra ver direito né Mas tá bom É esse aí é o meu desenho Né E aqui embaixo Quando eu termino eles Sempre tô escrevendo o meu nome E a data né Que eu faço eles Mas ele não é coisa que interessa muito né Mas é isso aí ó Pra mim não ficou muito daora Mas pra vocês eu não sei Bom é isso aí então Continuar aqui com a volta né Já que eu mostrei o desenho Vamos continuar Vou baixar de novo a câmera aqui Então Tá aí Aqui tem algumas partes Do jogo né Mostrando aí como é que é O gráfico tudo mais ou menos Certo É o Zanguef E o Blanca E aqui em cima é isso aí As vezes não mantinha chegando mas não Então vambora Aqui a capa é essa né Da Capcom Como sempre foi né E versão teen Pra adolescente Pra quem não sabe Tá Vamos lá abrir Aqui a capinha É aqui Dentro ela tá assim O CD Não tem risco Tá limpinho do jeito que ele veio Vocês podem conferir Ó Não tem nenhum risco Se quer aí ó Não tem nenhum risco Certo Certo No próprio CD Já tá bem brilhante Sem risco algum Aí ó Tá isso aí ó Tá E essa daqui é a versão Greatest Hits Né Aqui ó É É Este jogo aqui Pelo que eu saiba Ele não tem somente pro PS3 Né Então ele não é É Exclusivo somente pro PS3 Porque ele tem outras Outras plataformas Tá certo Então vamos lá Com o manual Manual Como falam né É a mesma coisa da capa né ó Mesma coisa Tá Só que o manual é Manual Ele é branco É a capa já tem uma É a mesma coisa mas O manual parece que é mais claro Que a capinha sei lá Mais detalhado né É a cor mais forte É isso que eu tô querendo dizer Aqui ó O sumário né Começa assim Bem da hora Aí já com O lutador que eu esqueci o nome É O nome dele era É Eu esqueci mesmo o nome Opa Desculpa aí Bom vamos lá Tanto é pequeno né Aqui tem os controles Certo Aqui tem um pouco da historinha do jogo Tem que ter um Tem que ter um O O Esse aqui é o campo de batalha Que aparece No modo No modo O Du 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 É Ah vai falar daqui a pouco Daí eu lembro Aqui tem outros controles né Daí ó Dá pra ver né Então Aí aqui É um pouco da luta Aqui em baixo dizendo cada Cada É Número né Os números De cada Coisa que tá falando aqui em baixo Confiram aí É isso mesmo Aqui tem aqui um Lee né Personagem favorita Match up Winning Rounds Draw Certo E aqui é a seleção de lutadores que você vai escolher Olha Tem alguns lutadores que tem um espaço preto Que acho que é o que você tem que liberar Eu até agora não sei como é que faz pra liberar os lutadores Então eu tô com uma dúvida quem souber É É só me falar Que eu vou começar a liberar daí Não sei se tem como Mas deve ter Aí tem isso daqui Certo O manual todo pra quem quiser saber Ele tem Deixa eu ver 49 Páginas Certo Contando com os créditos 49 Páginas hein pessoal É muito grosso mesmo ó É muito grosso pro manual de De jogo Ou seja Ele tem bastante coisa mesmo Dá pra você aproveitar bem o manual né Vou dar uma repassada aí pra vocês verem Tá aí ó Dá uma repassadinha aí Tá aí tem esses pedaços assim Pra quem quiser saber né Ó Tem esses negócios aqui Certo eu vou olhar bem rápido aqui Eu vou pular aqui até Porque já me cansei de falar Né Porque tem muita coisa mesmo E eu não vou conseguir falar Cada coisa aqui Ah é assim Aquele Pedaço né Que eu falei aqui Agora que eu me lembrei Ele tem no modo Survial Player né Esse pedaço aqui ele aparece no modo Survial Pegar o foco aí Pegar o foco aí Deu pra ver um pouco como é que tem esse curso Survial ó Aqui né Aí tem tudo Tem Trial Survial 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 não sei Time Attack Tem tudo isso E tem o modo É Não é Campaign Mas é o modo normal Aí tem o Training Mode Player Data Que você vê tudo que tem É Gallery Mode Né Tem tudo isso mesmo no jogo As opções E aqui O que que é isso aqui Aqui ó É É É Estilo de combate de cada lutador Né Então você vai ver no manual É Os botões que vai usar pra fazer os combos Daora né Aqueles golpes Daora Chiques Né De cada lutador Tem de todos eles aqui Os principais que tem no jogo Tem de todos Todo mundo aí né Do Street Fighter Certo Cada botão que você vai usar Ele tá falando aí Aí aqui no final Uma pequena propaganda do antigo jogo Né Que agora hoje em dia é antigo Pra quem estiver vendo isso aí Que Em 2012 Já é antigo Chama The Dark Void E eu Tava meio Interessado em saber como é que esse jogo Até esqueci de ver no youtube Alguma gameplay Nunca vi Mas eu tô pretendendo ver Porque eu achei esse jogo pra comprar Online Então eu tô pensando em dar uma olhada Se é daora Ou não E aqui Tem a revista em quadrinhos Do Street Fighter Né Só pra Fazer dinheiro em cima do jogo Né Esses caras não tem vergonha E aqui tem Mais coisas do Street Fighter Né Mais gibis Mangás Não sei De Street Fighter 4 Também E é isso né Aqui tem as As notas Que você pode pôr Né E é isso pessoal Não tem mais nada pra falar É isso mesmo Tá Já acabou aqui Now Espero que tenha gostado Da minha unboxing Do Street Fighter 4 Qualquer coisa é só escrever aqui Coloque se você gostou ou não Pra eu estar sabendo aí Se estão curtindo meus vídeos Né Tals E é isso pessoal Abraços Até mais E fui